Os 5 animes que vão chegar dublados nessa temporada de verão na Funimation Fala rapaziada, beleza? Aqui quem fala é o Renato Pra galera que tem problemas visuais assim como eu, animes dublados são uma excelente saída pra gente poder curtir os animes E também tem aquelas pessoas que gostam da dublagem, porque enfim a dublagem brasileira é muito boa Então vamos lá com os 5 animes que vão ser lançados agora nessa temporada de verão na Funimation Vamos com uma hipnose rápida de cada um deles pra que você possa conhecer cada um desses animes The Danger of Black Company Kindy não quer saber de trabalhar e faz o possível pra ficar longe de qualquer ofício Tudo vai bem até que ele se vê endividado num mundo completamente novo Vivendo sob as regras de uma mineradora demoníaca Ele será capaz de se livrar dessa roubada? The Case Study of Vanitas Um vampiro jovem e cauteloso une esforços com um médico enigmático Sua missão? Descobrir a cura para os vampiros Esse tem uma premissa bem interessante Eu fiquei com vontade de ver How a realist hero rebuilt the kingdom Kazuya é coroado rei num mundo de fantasia E planeja melhorar as condições de seu reinado com uma reforma administrativa Scarlet Nexus Salvo pela força de supressão de criaturas Quando criança e munido de habilidades especiais E o Lito se alista a um grupo de elite formado especialmente para combater os, entre aspas, inimigos da terra A prodígio Kassani também é escolhida por suas habilidades Os sonhos estranhos e recorrentes de Kassani acabam arrastando os dois protagonistas para um destino inacreditável Sonny Boy O colégio onde Negara estuda vai parar em outra dimensão E seus alunos desenvolvem poderes estranhos e novas formas de rivalidade Será que eles conseguirão sobreviver a esse ambiente hostil e suportar uns aos outros? Bem galera, esses eram os 5 títulos que vão entrar dublados na Funny Animation Na FunnyMation Então se você curtiu o vídeo, se você gostou de algum desses títulos, se interessou para assistir Se inscreve aí no canal e deixe seu like Porque eu vou sempre estar trazendo novidades assim como essas aqui, beleza? Se inscreve aí que você vai estar ajudando demais a gente a continuar esse trabalho Principalmente agora nesse início, cada inscrição é muito importante para a gente Valeu galera, fui!